Pesquisa Datafolha revela que 48% dos paulistanos reprovam a gestão da crise hídrica feita pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. O mesmo levantamento constatou que a maioria dos entrevistados desaprova a reorganização das escolas públicas estaduais. 17 dos últimos 30 dias sem água. Essa foi a média do desabastecimento em outubro na capital, de acordo com o Instituto Datafolha. Entre os moradores da região oeste, o dado sobe para 20 dias, a média mais alta. A mais baixa foi registrada no centro da cidade, cinco dias com as torneiras secas. O Datafolha também contabilizou o percentual de pessoas que sofreram pelo menos um dia com o racionamento no último mês. O resultado ficou em 49%. Em agosto de 2014, o índice era de 46% e de 35% em junho do mesmo ano. Já os que disseram não ter sofrido com a falta d'água, somaram 48% agora. Eram 51% em agosto do ano passado e 64% em junho. Em Cangaíba, a água falta todos os dias. Não existe um dia que não tem esse problema de falta d'água. E ela termina entre 11 e meio de meia e volta no outro dia, na madrugada, 3 e meia, 4 horas da manhã. Eu acho que culpado é o desgovernante. É o governo estadual. O Instituto também perguntou à população sobre o desempenho do governador Geraldo Alckmin diante da crise hídrica. 48% consideraram a sua postura ruim ou péssima. 10 pontos percentuais a mais que em agosto do ano passado. Já os que avaliaram o desempenho do governador, como ótimo ou bom, somaram 15%. Antes eram 21%. Já o percentual de avaliação regular ficou estável em 35%. 2% não opinaram. A pesquisa também quis saber a opinião das pessoas sobre o processo de reorganização no ensino de São Paulo. No ano que vem, 94 escolas estaduais vão ser desativadas e entregues para os municípios. Outras 754 passarão a ter apenas um dos três turnos de ensino. básico, fundamental e médio. De cada 10 pessoas ouvidas pelo Datafolha, seis não acreditam que isso vai trazer benefícios para a educação. A maioria é contra a mudança. 59%. Outros 28% são a favor. 3% são indiferentes. E 9% não opinaram. Eu sou contra fechar escolas, mas dividir do jeito que é dividido, não sou contra, não. Benefício para a educação, remuneração correta para os professores, valorização, escola integral para a criança. É isso que é importante. O levantamento ouviu 1.092 pessoas na cidade de São Paulo entre os dias 28 e 29 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.